Esse livro é a prova de que a realidade pode ser muitas vezes muito mais macabra do que a ficção. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago a resenha de um suspense que eu li recentemente, que é baseado em fato, que é o Herança Macabra da Verônica Laca. Esse aqui é um suspense mexicano, e ele vai trazer essa mistura de fato e ficção ao trazer a história da primeira serial killer mexicana. Esse livro vai falar sobre a Felicita Aguillon, que foi uma mulher que agiu ali nas décadas de 30 e 40 no México. E ela ficou conhecida como sendo a ogra do bairro Roma por ter assassinado uma dezena de crianças. Nesse livro aqui, a autora pega esse fato e ela ficcionaliza, romanceia essa questão e costura com personagens fictícios para tentar trazer para a gente uma história que envolva tanto esse passado quanto o presente do México. Esse livro vai ter duas narrativas, uma em 1940 e a outra em 1985, e elas vão se conectar. Na década de 40, a gente acompanha a história da assassina, da ogra do bairro Roma. E em 1985, nós acompanhamos um escritor chamado Ignacio, que numa manhã vai receber no hotel onde ele mora uma série de fotografias que tem relação com crimes que ele descreve no próprio livro. Existe uma conexão entre as duas narrativas, e qual é essa conexão é uma das coisas que a gente vai descobrindo ao fazer a leitura. A narrativa de 1940, ela está sendo contada por uma pessoa que está escrevendo suas memórias, e ele deixa claro desde o início de que ele é o filho da ogra do bairro Roma. Ou seja, a mãe dele é uma assassina, é a mulher que vai ser condenada, vai ser presa e condenada, e ele vai contar a vida dela através dos olhos dele, dos olhos do filho, dos olhos de quem convivia com ela. Mas ele não vai só dizer, ó, minha mãe nasceu no dia tal, e ela fez tal coisa, e não. Ele vai voltar um pouquinho, e ele também meio que é um historiador social. Ele fala sobre o que acontecia com aquela mulher e com a família dele, mas ele também dá detalhes sobre a vida de toda aquela população. Esse é um livro que fala sobre violência. E quando eu digo violência, não é só a violência dela, por exemplo, né, que a Felicitas vai causar ou vai cometer. Esse livro fala sobre violência, sobre o nascimento do mal, e como ele está intrínseco, como ele acaba se costurando a muitas mazelas sociais. Ele fala sobre como, às vezes, uma violência que nasce da pobreza, da dificuldade, ela acaba se multiplicando, até o momento em que ela toma todas as pessoas, e não há mais nenhum tipo de reflexão de que por que se faz o que se faz. O início da história se passa bem naquele momento da Revolução Mexicana, ainda no início do século XX, é um momento da história do México que é bastante violento. A gente tem ali toda a mescla histórica dos conflitos que estavam acontecendo, da Revolução Petrolífica que acontecia no México por intervenção dos Estados Unidos e dos ingleses também que estavam ali querendo esse petróleo. Ele vai mostrando pra gente como essa mulher, ela nasce dentro de uma condição de pobreza que vem de séculos de exploração. Então você tem a violência da pobreza, você tem a violência da fome, você tem a violência dos abusos dos poderosos sobre os que não podem se defender. E tudo isso começa a fermentar e as maldades, elas começam a crescer, elas começam a nascer. E a violência gera mais violência e aquilo acaba escalonando cada vez mais. E obviamente que no meio de tudo isso estão as mulheres, que quase sempre são vítimas dentro dessa sociedade e dentro desses sistemas, que vivem situações de controle por parte de maridos, de pais, de filhos, de patrões, e que muitas vezes são abusadas ao longo desse caminho. E quando elas tomam qualquer atitude sobre o assunto, elas sempre são as degeneradas da história. Então ele é um livro que enquanto ele vai contando a história dos crimes da ogra do bairro Roma, ele também vai deixando ali nas entrelinhas algumas questões e algumas reflexões sobre a origem da maldade. E nas narrativas dos anos 40 e dos anos 80, a gente vai percebendo como a maldade geralmente é sempre direcionada para o lado feminino, enquanto você tem os homens da história, os homens que cercam aquelas mulheres, eles também cometem maldades e violências, mas eles têm sempre a vantagem de estarem acobertados pelo seu gênero e pelo seu poder dentro daquele lugar. E uma das coisas que ela vai trazendo na narrativa, enquanto a gente vai acompanhando esses suspensos e se elevando, é como esses homens conseguem escapar dessas violências e desses abusos, e das consequências dos seus atos, enquanto as suas mulheres, enquanto as suas amantes, enquanto as meninas que eles abusam são sempre oprimidas dentro dos seus lugares. Então é um livro que ele é muito interessante, porque ele tem essa questão do suspense, de contar um crime, contar os crimes dessa serial killer, como ela agiu, quando ela agiu, o que ela fez. E você tem aqui toda essa questão de como as pessoas julgaram ela naquele momento, como ela foi vista, como depois a história dela foi contada, recontada, e acabou se tornando parte do folclore ali daquela região. E ao mesmo tempo, a autora costura nessa narrativa, que é tão terrível que quase parece uma questão de fantasia, ela costura pequenas denúncias de violências que vêm de séculos de opressão e de abusos também. E essa leitura, ela não é fácil, tá? Eu vou dizer isso pra vocês com muita tranquilidade. Esse não foi um livro que eu li de um dia pro outro, eu levei alguns dias pra ler, porque ele não é um livro simples, ele não é um livro que flui super tranquilamente. Ele é um livro pesado, ele é um livro dense, ele é um livro que tem essas camadas diferentes acontecendo. Você tem essa mistura de ficção e realidade. É um livro que fala de muitas dores, de muitos dramas. E é um daqueles livros que, quando eu ia lendo, ele vai deixando a gente bastante inquieto. Não é um livro que se deixa confortável em quando você tá lendo. E eu acho que nesse quesito da autora, ela foi muito perspicaz e ela acerta muito na narrativa dela, de mostrar o quanto essa história, ela é inquietante. E ela é inquietante pras personagens, né, que estão aqui dentro. E ela também é inquietante e ela é indigesta pro leitor. Então é um livro que eu gostei de ler ele, mas não foi uma leitura simples, não foi uma leitura fácil. Eu diria que ele é um livro que eu recomendo pra leitores que sejam mais experientes, que estejam mais acostumados a ler bastante sobre essas questões violentas. E que também tenham esse entendimento de buscar nas entrelinhas, né, da narrativa, essas questões que a autora costura. Ele é um livro que ele fala sobre essa origem do mal e como, muitas vezes, a vilania, ela não está apenas no objeto da nossa visão. Às vezes a vilania, ela está espalhada em vários pontos diferentes, só que ela assume rostos diferentes. Eu gostei muito dele, o livro, eu gostei da história, achei ela super interessante, apesar de pesada, apesar de inquietante. E ele é um desses suspenses que ele é um pouco mais carregado de significados do que apenas aquela narrativa, né, que fica ali na superfície. Se você é como eu, que gosta de entrar num livro e cavocar sentidos, é possível que você goste dessa história. Se você estiver em busca do suspense leve, não é esse aqui, viu? Não vá pra esse, porque não é o caso. Eu fiquei muito curiosa pra trocar opiniões com outras pessoas que tenham lido esse livro também. Eu gostaria de saber se outras pessoas também sentiram esse incômodo, dessa inquietação enquanto estavam lendo. Se conseguiram observar e sentir essas camadas que eu sentia, ou se é tudo coisa da minha cabeça. Enfim, se você leu esse livro e quiser comentar aqui comigo, eu vou adorar saber. Vou deixar o link pra esse livro aqui no box da descrição pra vocês, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva agora pra seguir o meu trabalho. E assim a gente continua trocando ideias aqui pelos vídeos. Beijão! E a gente se vê no próximo vídeo.